100 por hora, é É um canhão E eu gosto Da posição que eu fico Eu fico em pé na moto Eu fico mais alto, parece que eu tô, sei lá Comparado a um carro, parece que você tá andando de caminhonete Você olha por cima Freia o motor Ó, ó os estrados Ó, que coisa linda Ó, que dança, que dança É um landalzão Desfilando Usar subir sobe também, tá, ó Ó, 100 por hora, olha a inclinação dessa subida Aí, ó Bota em pé aqui, gurizada É Claro que quando eu troquei o guidão Mudou a moto 200%, né Mesma coisa que você colocar uma Direção hidráulica Num carro que não tem Porque como a frente é pesada A moto inteira é pesada, né Tem um morcegão preso na frente Com o guidão de carriola original Você fica Meio perdidão Mas aqui Com esse guidão Você tem, ó Você tem contra-exterço Você tem uma alavanca, né Que nem uma inchada Você pegar lá atrás E pegar na frente Ó, ó Que bicicleta Mas é isso aí, gurizada Essa é a moto Que eu vou gravar alguns vídeos Pra vocês aí Os próximos vídeos Por um tempo Forte abraço, gurizada Quem gostou do vídeo Dê um like no canal Se inscreva Olha, tampado Curta o vídeo Compartilhe Pra quem é pequeno E gosta de grandes desafios Compre uma Electaglide Falou, gurizada Querida